Filho é foda, né, cara? Filho é foda. E assim, hoje em dia tá diferente, assim, criar criança, né, cara? Tá diferente. Eu tô com 38 anos, cara, e o meu pai me educou na bordoada. Pai tá louco. O pai, qualquer coisa, ele dava uma surra em nós, assim. Era meio que um hobby do meu pai, assim. O pai falava, só terminei de encerrar esse troço. Vou lá bater nos pés, já volto. Quer dar almoço aí? Vamos tomar um banho, eu tô apanhado daqui a pouco. Beijo, filho. O pai tá sendo viável, o pai voltar, o pai dá uma surra nos seis. Obrigado. Fica com Deus, fica com Deus. Né, cara? Pai era desse jeito, cara. Meu Deus do céu. E hoje em dia, não. Hoje em dia, você vai educar uma criança trocando ideia, sabe? Conversando e tal. Né? Você tem que... A criança pode ter feito o inferno que for. O inferno que for, você tem que olhar pra ele e falar, Enzo. Não pode, Nene. Não pode. O querubim, não pode. Anjo do pai, não pode. Olha aqui o que você fez no coleguinha, Enzo. Tadinho dele, 17 pontinhos na testa. Não pode, filho. É assim que funciona agora, né, cara? E aí, esses dias, eu levei... É sério, eu não tô brincando, é piada. Eu tenho três filhos, mas o Cris tem 13 anos, Dudu, que tem 8, e o Léo, que fez 5 anos. E aí, o que acontece? Fui levar o Cris pra escola esses dias atrás. Deixei ele lá. Voltei pra casa. Tava bem de boa em casa. Tocou o celular. Atendia a professora do Cris. Ô, Rafael, tudo bem? Falei, tudo bem, professora? Rafael, a gente teve um probleminha com o Cris. Você pode retornar aqui na escola, por favor? Pra gente resolver. Falei, professora, ele tá bem? Tá tudo certo. Fiquei preocupado, né? Falei, pô, meu filho, a professora nunca me ligou. Falei, o que aconteceu, professora? Falei, não, não. Pode vir tranquilo. Ele tá super bem, tá? Pode ficar bem relaxado. Mas eu preciso que você volte pra escola pra gente resolver. Falei, não, tô indo aí agora. Cheguei na escola, tá meu filho sentado numa salinha, cabisbaixo, meio choroso. De frente pra ele, a professora, com uma puta cara de demônio. E eu pensei, falei, eu já vi essa salinha da justa causa aí. Cripeado caralho, meteu a testadinha e pegou o Cid no Google. É um trouxa, cara. Escreveu lá que, olha, não, era gripe. O Cid tava, amputou a perna. Já era, já era. Os caras pegam, os caras pegam. Não adianta. Falei, puta merda, não acredito. Aí entrei, essa professora falou, Rafael, pode levar o Cid pra casa. Tá com três dias de suspensão. Falei, suspenso por três dias? Quebra-se, o que aconteceu? Falei, olha, ele bateu no colega. Falei, ah, não acredito. Falei, o filho, aí não dá. Você não sai de casa pra bater nos outros, cara. Pelo amor de Deus, que tipo de homem que você vai ser? Falei, porra. Falei, professora, pelo amor de Deus, por favor, faz a gentileza ser mais segurezinho. Ele vai pedir desculpa pra ele na minha frente. Eu quero me desculpar com essa criança aí. E ligue pros pais dele que eu quero pedir desculpa pros pais. Tá louco? Que situação ruim. Vamos resolver isso da melhor forma possível, por favor. A professora falou, pai, que legal, baita atitude. Só que o problema é um pouco maior do que esse. Eu falei, um pouco maior? Como assim? Ela falou assim, é que são quatro. Eu falei, quatro? Quatro o quê? Ela falou, quatro coleguinhas que ele bateu. Eu falei, o meu filho bateu em quatro coleguinhas. Ela falou, isso mesmo, isso mesmo. Eu falei assim, escuta, professora. Foi ao mesmo tempo? Ela falou, sim, sim. Eles estavam conversando no recreio, começaram a discutir. Daqui a pouco, o Cris boleou os quatro a soco. Eu falei, você tá falando que o meu filho, sozinho, boleou quatro coleguinhas a soco ao mesmo tempo. Ela falou, isso mesmo. Eu falei, porra, então eu tô criando o John Wick. Caralho, quatro? Não é? Eu olhei pra ele e falei, o que foi, piá, mataram o teu cachorro? Já tá revoltado, cara. E assim, velho, me desculpa. Eu sei que eu tô errado. Eu sei, ô RH, eu sei que eu tô errado. Desde já, eu quero deixar isso muito claro pra ti. Eu sei que eu tô errado. Seu Sérgio, eu sei que eu tô errado, seu Sérgio. Eu sei que eu tô errado. Sério, meu amor, ô Chimichimichil, a cidade ruim lá, sei lá. Ô, bichão da mineradora, cara. Eu sei que eu tô errado. Sei que eu tô errado. Mas assim, eu preciso externar isso pra vocês. Eu fiquei muito feliz, cara. Ah, meu piá é o diabo, cara. Moeu quatro a soco, cara. Sem treinamento nenhum, velho. Nem filme do Van Damme, filha da puta, velho. Falei, caralho, meu piá é foda. Moeu quatro a soco. Vou ganhar dinheiro com esse piá. Eu vou pôr na luta, já era. Eu vou ficar rico, cara. Nossa, meu futuro tá garantido. Já fiquei tão empolgado, mas tão empolgado que eu puxei do celular e digitei no Google. Onde que tem rinha de criança? Não, na mão limpa ele fez isso. Eu dou um soco em inglês pra esse pé. Ele vai arregaçar. Vamos ganhar todas. Já era. Lógico que eu não pude fazer isso que eu tô fazendo aqui agora. Tive que educar o meu filho na frente de uma professora. Pra ela ver que eu sou um pai responsável. E fiz o que qualquer outro pai faria numa situação de vergonheira. Olhei pra ele e falei, ah, meu Deus, você fez isso comigo? A professora falou, calma, pai. Não é assim que educa. Eu falei, ué, como assim não é assim que educa? Como que educa, então? Ela falou assim, não, você tem que ficar no nível dele. Eu falei, nível dele? Eu tenho que cagar na calça? Ela falou, não, pai. Abaixa aqui e fica no nível dele. No nível dele. Porque ele não vai ficar com medo de você. O psicológico da criança vai ser sensacional. Pra ele vai ser bom, entendeu? Ele não vai sentir medo. Ele vai ver que você tá educando ele. E que você tá do lado dele, mas que ele fez coisa errada. Falei, ah, é, professora? Show de bola. Agora eu tenho que ajoelhar pra falar com esse agressor, hein? Ela falou, não. Eu falei, professora, não tem como eu deitar na cama e chamar ele? Filho, vem cá. É o produtor, né? Ela falou, daí eu falei, não, olha o meu tamanho. O problema não é nem descer. O problema é voltar. Eu tenho que chamar os irmãos pra saura pra levantar eu lá. Falei, porra, aí me foda. Eu falei, não, ele não tem tablet ou celular? Falei, tem, lógico que tem. Eu falei, então, tire o tablet ou celular dele e coloque ele de castigo, sabe, no cantinho do pensamento. Por dois minutos. Eu falei, canto do pensamento? O que que é isso? Ela falou, é, na tua casa, quando você era pequeno, não tinha cantinho do pensamento? Falei, canto de pensamento. Não, não amei a água, ia ter canto de pensamento. Dá, olha. Falei, sabe, professora, não faz ideia de quem é meu pai. Falei, professora, se lá em casa tivesse um canto de pensamento, certamente seria uma parede trincada com marcas de sangue e pedacinhos de pensamento. Meu pai ia arremessar, gente. Vai pensar! Caralho, cara. Eu falei, não, não tive isso, professora. Não sei muito bem como funciona. Ela falou, coloque ele dois minutos, sem tablet, sem celular, no canto do pensamento. Pensando no que ele fez. O psicológico da criança vai ser incrível. Ele vai ver que fez errado, não vai fazer mais, que ficou sem o que ele gosta por uns minutinhos e tal. Mas nada mais que dois minutos. Está ótimo. Falei, sério? Dois minutos só? Falei, isso mesmo. Cheguei em casa, falei, então já era. Vou fazer isso. Chamei ele e falei, nene, vem cá. Dá o tablet, o celular para o pai. E vai lá no cantinho do pensamento pensar no que você fez. E aí, ele foi. Ficou dois minutos lá. E eu descobri uma coisa. Dois minutos. É o que o psicológico de um pai aguenta o filho de hoje sem um tablet, sem um celular. Esse piá virou num demônio na parede. Reclamação resmungueira do caralho. Eu peguei o tablet, o celular sem passar. Fique no cu essa merda, piá. Suma na minha frente. Eu nem queria tetê, cara. E ele passou por mim com o tablet e o celular na mão, vê assim, ó. Nossa, que piada do diabo, cara. Meu Deus do céu. Ainda bem que eu eduquei ele agora, senão daqui a pouco ele cresce. Eu sou um dos quatro, certeza. Puta, e eu, gordão? Eu não vou conseguir fugir do meu filho. Ele falou, pai, eu vou te bater. Falei, lógico que vai, cara. É só você querer. Meu Deus do céu, cara. Mas você vê, cara, eu tenho pra mim que meu pai e meu filho são dois homens de muita sorte. Muita sorte. Meu pai, por ter quatro filhos na hora certa, anos 80, podia derreter as crianças. Desaparecia um filho teu, ninguém perguntava. Cadê teu piá? Não veio. Tá bom. Era assim que funcionava, né, cara? Já era. Véio, só pra vocês terem uma ideia, eu sou adotado. E a minha mãe nunca me passou por nome dela. Sério mesmo, cara. Nunca deu problema, ninguém nunca bateu lá em casa. Né, velho? Meu Deus do céu, anos 80, podia fazer o que você quisesse, cara. Me lembro como se fosse hoje. Acabava o Fantástico, domingo à noite. Meu pai, nós tínhamos brincando embaixo da TV assim, né? Tudo nós, brincando ali. O pai olhava e falava, olha que lindas crianças, né? Como é que foda? Mas criança é coisa de Deus, né, mulher? Olha aqui os piá, alegria. Mas é, credo, meu. Acho que eu vou dar um pau nesses piá aí. Ah, a vida é um soco na boca, eles têm que aprender, caralho. Tá rindo do quê, piá? Amanhã eu acordo, cinco horas da manhã, não tinha que ter ninguém feliz nessa casa. Xingava a mãe, batia na gente, dormia, que era um anjo. Diferente, né? Não era assim?